Digamos que você queira uma nota sustenido, como que eu coloco um sustenido na partitura? O sustenido ele vai aparecer assim, antes da nota, calma aí, aqui, beleza, então desse jeito Que nota que é essa? Lá sustenido, fechou? Vocês estão vendo aí? Estão, estão vendo aí, então isso daqui é um lá sustenido Tranquilo, e se eu quiser um bemol? Bemol, temos aqui um fá bemol Que na prática é um mi, né? Beleza, então a nota, o acidente sempre vai aparecer antes da nota Por quê? Por que é diferente da cifra? Porque na cifra você vê a nota, você vê o acorde e já faz Agora, aqui na partitura, como tem muito esse esquema de leitura à primeira vista Então, meio que assim, o cara tá tocando Aí ele bateu o olho numa nota Bateu o olho no sol aqui, por exemplo E aí, ele tocou o sol E aí, se logo em seguida do sol vier o sustenido, vier o acidente Ele já vai ter tocado o sol, entendeu? Então, vai ter dado ruim já Agora, se estiver assim, com o acidente antes da nota Ele vai saber, ah, a próxima nota é com o acidente Então, ele vai vir saber que é com o acidente e aí fazer a nota Beleza? Isso interfere pra caramba Então, o acidente sempre vem antes da nota na partitura E aí, vai ter outros tipos de acidentes também Isso tem na cifra, só que quase não é utilizado Que é este cara Esse xzinho aqui, ó Ele é chamado de dobrado sustenido E representa, significa isso daí que vocês estão imaginando mesmo Se o sustenido avança uma casa O dobrado sustenido avança duas casas De boa na lagoa E este outro cara aqui Ele também pode ser representado Em um cara desse, 2b Que é um bebê E representa o quê? Exatamente isso que estamos pensando Se bemol volta uma casa Dobrado bemol volta duas casas De boa na lagoa